2 leites condensados, 395 gramas cada, 600 ml de leite, 6 ovos e para a calda, 2 xícaras de açúcar e 1 xícara de água. Coloque no liquidificador o leite, o leite condensado, os ovos e bata por 2 minutos. Coloque o açúcar em fogo baixo até TVT. Coloque no liquidificador o leite, o leite condensado, os ovos e bata por 2 minutos. Coloque no liquidificador o leite, o leite condensado, 395 gramas, 450 ml de leite, 1 gema, 2 colheres de sopa de amido de milho, 1 creme de leite, 200 gramas, chocolate derretido a gosto, biscoito de preferência de vocês e o leite para molhar. Em um recipiente que vá ao fogo, coloque o leite, o leite condensado, o amido de milho e a gema. E leve ao fogo até engrossar. Em umitu no liquidificador o leite, o leite condensado, o leite condensado, os ovos e bata por 3 minutos. Amém. 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 Aí, Léo, ó, como fica, ó. Aí você parte assim, tira a capa dela e enrola no plástico filme. E coloca dentro do freezer. E toda vez que você for usar, você tira um pedaço desse aqui pra descongelar. Tá vendo aí, ô cabachão? Ó um monte, ó que dá, ó. Duas gelatinas de morango. 1 litro de água, 10 colheres de sopa de açúcar, 10 colheres de sopa de amido de milho. Vamos colocar tudo em um recipiente que vá ao fogo. Leve ao fogo baixo, misturando até engrossar. Desligue o fogo. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.